Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfightetics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje vou começar uma série diferente Primeiramente, esse é o vigésimo vídeo Então pra comemorar, vamos fazer aqui uma série Pra vocês ficarem por dentro de tudo sobre o TFT Então, basicamente vou trazer aqui algumas dicas De como você pode estar melhorando o seu jogo Dependente de qual seja o seu objetivo Se é subir de elo, jogar alguns campeonatos, jogar casualmente Vou estar trazendo alguns vídeos pra complementar essa série Esse primeiro vídeo, vou estar explicando ali uma visão geral De como se pode melhorar E aí vou pontuar alguns dos fundamentos do jogo Como scout, posicionamento, como fazer economia E entre outras coisas que eu posso estar abordando durante os vídeos Se você quiser, tem alguma sugestão de vídeo aí Alguma coisa que você quer ver aqui no canal Não esquece de deixar o teu comentário aí Que a gente troca ideia, beleza? Mas antes do vídeo, não se esqueça também de deixar aquele like Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra vocês não perderem nada Então é isso galera, vamos embora pro vídeo Então, basicamente Sobre essa série de vídeos Vou estar dividindo em alguns outros vídeos Beleza? Esse aqui vai ser o primeiro Eu vou comentar quais são os pontos que eu vou estar abordando nos próximos E vou comentar aqui o primeiro ponto nesse vídeo Ao longo da série A gente vai trocando ideia aí Se vocês quiserem deixar nos comentários Alguma sugestão Alguma coisa que vocês queiram saber Que vocês tem dúvida em relação a esses conteúdos Vocês podem deixar aí Que eu vou estar respondendo um por um, beleza? E aí a gente pode até pegar algum tema aí E trazer ele pra um vídeo específico, beleza? O primeiro ponto que eu acho que é o mais importante É o conhecimento sobre o meta Não adianta você ter todos os fundamentos Se você não sabe quais builds ali você vai performar no late game O que é forte, o que é fraco realmente Quais itens você buildar Esse basicamente é o primeiro princípio aí O primeiro fundamento O segundo fundamento é a economia Como você fazer a economia Seja pela sequência de derrotas Seja pela sequência de vitórias Como você joga ao redor disso, beleza? O terceiro fundamento é o fundamento do posicionamento Então tem muitos posicionamentos que são muito relevantes Ali no meio do jogo tem os posicionamentos mais gerais Tem um posicionamento que você faz Para os adversários que você pode cair Os adversários possíveis E tem aquele posicionamento no final de jogo Posicionamento que pode ali te dar um top 1, top 2 Dependendo do que você fizer Muitas vezes se o lobby estiver muito close Acaba que um posicionamento ou outro ruim Pode ali te dar um top 7 Então muitas vezes o jogo ali está definido no detalhe E aí você às vezes nem tem essa ideia É porque você não se atentou a esse fundamento, beleza? E o último é o fundamento do scout Que é um fundamento extremamente importante Já que você pode tirar informações dos outros boards Para o seu, beleza? Para o seu jogo Para você poder ter uma boa tomada de decisões Seja a build que você vai fazer Se ela está contestada ou não Seja o seu posicionamento Também o que você vai buildar De acordo com o lobby que você está jogando, beleza? E também tem o fundamento do scout avançado Que está ali dentro do scout Que é quando você pega ali os adversários E elimina um round a round E vai ficando sempre três possíveis adversários Tem um vídeo que eu vou deixar aí na descrição Se vocês quiserem já saber sobre isso É um vídeo do Ego Que é um amigo meu que joga no mesmo time que eu, beleza? Então tem um vídeo dele sobre isso E depois eu vou estar trazendo aqui Algumas informações extras Sobre esse tipo de conceito também Do scout avançado, beleza? Agora, sobre o conhecimento do TFT Como que você pode estar adquirindo ele E como você vai fazer com que isso melhore a sua partida? Bom, basicamente se você está assistindo a esse vídeo Você já está adquirindo algum conhecimento sobre o TFT Então esse é o primeiro ponto O primeiro ponto é Você adquirir informações sobre o meta E você pode estar adquirindo Utilizando alguns aplicativos que tem sobre o TFT Seja o TF Tactics Seja o lowchess.gg Que é um site que tem muita informação interessante sobre o TFT Ele pega vários players ali Duelo alto e faz uma análise estatística Sobre quais as composições estão melhores Quais os itens as peças estão utilizando melhor Beleza? E aí? Você pode estar utilizando essas ferramentas Muitos jogadores usam Basicamente todos os jogadores que são profissionais de TFT Eles usam essas ferramentas, beleza? Tem outros sites também Que você pode estar verificando Qual é a melhor composição que você tem jogado Qual é a sua winrate Então isso aí vai fazer você Descobrir se você está indo muito bem com a compra E se você está indo pior com outra E aí como você vai poder melhorar De acordo com os dados que você está pegando ali Então é interessante É um ponto aí que você pode Estar estudando do seu jogo Para você poder melhorar na partida, beleza? Outro ponto que é fundamental É você sempre estar ligado Quais são as composições mais fortes do meta Eu estou aqui sempre Trazendo para vocês Esse tipo de conteúdo Mas você pode também Olhar nesse site que eu falei Sempre tem lá Composições Quais os itens os carries usam, beleza? E aí sempre estar atento Nesse tipo de conteúdo Seja em lives Fóruns O Reddit é muito bom O Competitive TFT Está lá Ele sempre tem várias composições Que players do UNA Players do EU Deixam lá Alguns guias muito interessantes Então você está olhando Esse tipo de conteúdo É muito bom Já que você vai Estar adquirindo ali Informações de players Que tem experiência E que estão utilizando Essas composições E você pode Estar aplicando elas Ali no teu jogo, beleza? Outro tipo de conhecimento é Quais peças vão carregar Os teus itens Você saber Quais peças carregam muito bem Os itens de early game Vai fazer com que você Tenha um resultado Muito maior lá na frente E isso vai melhorar muito O teu jogo Se você conseguir Saber os melhores Placeholders Para cada item Para cada peça Então às vezes vai te fazer Buildar algum item cedo Isso vai fazer Te poupar muita vida Vai fazer você Conseguir ir para o level 8 Às vezes Ruxando o level Sem ter que enroletar Então esse tipo de conhecimento Ele faz com que você Tenha resultados muito melhores Beleza? Então já que eu toquei Nesse assunto Sobre essas composições De transição É interessante que você Saiba ali Como chegar naquela composição final Muitas vezes você Olhou ali um vídeo Olhou uma foto ali No aplicativo E você viu A composição fechadinha Mas como que você chega lá? Então Basicamente você Conhecer os caminhos Radical da composição Vai fazer com que Você tenha um resultado Muito melhor Porque às vezes Você fazendo uma transição É muito simples Faz com que você tenha Mais facilidade E menos risco Na hora de você Trocar ali as principais Peças do teu board E no final do jogo Você perder muita vida Fazendo a transição Beleza? Então galera Mais uma coisa aí Que você pode estar Tirando conhecimento do jogo É sempre assistir a live Ou o VOD De algum player de alto nível Vários dos jogadores De alto nível Eles fazem lives Principalmente em sites Como a Twitch Como o YouTube Então você pode estar Acompanhando Essas lives ali Assistir o VOD Com um pouco mais De foco Ver qual peça Que ele está comprando No começo de jogo Quais sinergias Que ele prioriza Quando que ele começa A fazer economia Qual round Que ele gosta de roletar Qual round Que ele dá o all-in Quando que ele dá O all-in Na composição Que ele está jogando Beleza? Então você ter Esse tipo de visão Você acaba pegando Informações E você pode trazer Isso para o teu jogo Não é que você vai copiar Exatamente o que a pessoa Está fazendo Você pode estar pegando ali Um estilo de jogo De uma pessoa E ver O estilo de jogo De outra E aí você faz O seu próprio estilo de jogo Beleza? Muitas vezes Esses jogadores Que jogam profissionalmente Ou que fazem Muitas horas de live Eles têm A certa experiência E eles conhecem Alguns caminhos Que você talvez Não conheça Para determinada Composição Então você está Vendo ali Como que ele Deu errado Alguma comp Alguma transição Que ele fez Que não deu certo Ou até Alguma transição Que ele fez Que deu muito certo Então você Pegar esse tipo De informação Você leva Para o seu jogo E isso vai fazer Com que você Tenha resultados Muito bons Porque você Vai estar aprendendo Ali Com uma pessoa Que tem um elo Mais alto Se você aplicar Aquilo ali Na tua partida Basicamente Você vai ter Resultados E esse é o conhecimento Ali Que ele Eu acho Que é o que Ele dá resultado Mais imediato Quando você Assiste alguém Ali Que está Tendo um bom Resultado E você Começa a aplicar Isso na tua partida Você vai ter Os resultados Ali De forma mais rápida Esse dá para você Perceber mais Beleza? Bom E por último Sobre conhecimento Do meta em geral Você saber Quais são As condições De vitória De cada composição Se são Campeões De 3 estrelas Se é chegar No level 8 E bater Todas as peças De 2 estrelas Se é um level 9 Com peças lendárias Então Você saber O potencial De cada comp Como ganhar As partidas Com ela Vai fazer Com que você Tenha mais resultados No final Beleza? Então é isso A gente vai ficando Por aqui Se você quiser Saber mais Alguma coisa Sobre Composições Do meta Como você Saber mais Sobre ele Você Deixa aí Aquele comentário Para a gente Trocar uma ideia Depois Beleza? Muito obrigado Valeu E até a próxima Então Tchau Tchau.